Olá, pessoas do bem! Rita Vluti, da Ritz Bordados, retornando ao programa Tudo em Cima, com Leandro Moral, para ensinar para vocês hoje uma peça muito fácil, muito rápida e econômica. E o melhor, vocês podem presentear ou vender. Olha que bonitinho! Vou usar um novelo da lã Gorro Kids e vou fazer este gorrinho aqui, olha, maravilhoso! Vamos trabalhar? Então, vem comigo, gente! Para a peça de hoje, nós vamos usar o Gorro Kids, da Círculo, e uma agulha soft número 4,5. Este fio, esta lã da Gorro Kids, ela vem com 110 metros e ela é 80% acrílica e 20% poliamida. Além disso, ela ainda vem com este mimozinho que você pode colocar em cima do gorro, tá? Tem vários modelos também, olha, tem de zebrinha, tem de cachorrinho, tem de girafinha, tem vários. Você pode optar por aquele que você quiser e você pode fazer também, tanto no tricô, quanto no crochê. No tricô, tem receita aqui no verso do rótulo, tá? Eu vou fazer hoje uma receita para vocês de uma toca, de um gorro, no crochê, tá? Eu vou usar este daqui, a da zebrinha. Vamos lá? Então, olha, eu vou começar aqui com seis correntinhas. Fecho na minha primeira. Levanto três correntes e vou fazer aqui dentro mais 11 pontos altos. E já vou aproveitando e vou prendendo este fio aqui. Contando com essas minhas três correntinhas que eu subi, eu tenho que ficar com 12 pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, eu venho e vou fechar na minha terceira correntinha do início. Na segunda carreira, eu vou subir três, que eu conto como um ponto alto, e vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Por quê? Porque aqui eu vou fazer 12 aumentos. O que que é isso? Em cada ponto, eu vou fazer dois pontos. Então, eu vou percorrer toda a minha carreira, aumentando os 12 pontos. Se eu tinha 12, eu vou ficar aqui com 24 pontos. 22, 23 e 24. Finalizei a minha segunda carreira, com os 12 aumentos, venho na terceira correntinha e fecho. Vou para a terceira carreira. Qual vai ser o padrão de aumento? Eu vou fazer um ponto alto. Sempre quando eu subir as três correntinhas, essa eu vou contar como ponto alto. E vou fazer no meu próximo ponto, um aumento. Então, um ponto sozinho e um aumento. Um solteiro e um casado. Um ponto e um aumento. Essa base, a gente, nós estamos fazendo como se fosse um amigurumi, tá? Aquele círculo perfeito de aumentos, nós vamos fazendo assim. Tá? Então, vou fazer sempre um ponto e um aumento. 33, 34, 35 e 36. E vou fechar a minha terceira carreira. Vamos agora para a quarta carreira. Subo três. Conto como se fosse já um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos, um em cada ponto de base e um aumento. Um e dois solteiros e um casado. Um ponto alto, mais um ponto alto e um aumento. Vou percorrer também a nossa carreira, fazendo assim. Dois pontos altos e um aumento. 45, 46 e o meu último aumento. 47 e 48. Fecho. Terminamos a nossa. Uma, duas, três, quarta carreira. Agora, eu vou para a quinta carreira e para a última carreira de aumento. Como eu vou fazer agora? Subo três. E agora, eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Um em cada ponto de base. E vou fazer um aumento. Olha, vocês agora percebem que essa linha, ela vai mudando de textura. Tá vendo? Aqui ela era mais escura, com as pontinhas brancas. Agora, ela vai começar com outra textura. E isso que é bacana. Vai formando um visual, um efeito muito diferente na nossa touca. Tá? No nosso gorrinho. Então, um, dois, três, um aumento. Continuo. Um, dois, três e um aumento. Um, dois, três e um aumento. Eu vou percorrer toda esta quinta carreira desta forma. Três pontos altos e um aumento. Cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito. E o meu último aumento. Cinquenta e nove e sessenta. Tá? Então, finalizamos a nossa quinta carreira com sessenta pontos altos. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer dez carreiras sem aumento. Só que com um pequeno detalhe. Olha, vou mostrar. Sobe três, faço um, dois, três pontos altos. Aí, agora, aqui eu cheguei no meu aumento, olha, aquele aumentosinho que estava aqui, dois pontos no mesmo ponto de base. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer dois pontos em relevo. Como que são os pontos em relevo? Laço, vou pegar, olha, por baixo do ponto. Laço, tiro, laço, tiro dois e fecho, tá? Então, novamente. Um, dois e três. Quando chegar na outra parte que é menos textura, vocês vão ver melhor. Porque agora vai ser sempre, as dez carreiras vão ser iguais. Então, olha, três. E agora, onde era o aumento, vou fazer um ponto relevo e mais um ponto relevo. Pegando por trás, tá? Os dois. Um, dois e três. E o ponto, os dois pontos relevo. Um, dois, três. E agora, os dois em relevo. Olha, gente, aqui estou mudando novamente a textura do meu fio. Então, vou fazer, olha, um, dois, três pontos altos normais. E agora, onde era o meu aumento, eu vou fazer o ponto relevo. Olha, aqui acho que dá pra vocês verem melhor. Laço, passo minha agulha por baixo do ponto, laço, tiro. Laço, tiro dois, laço, tiro dois, tá? Outra vez. Um, dois e três pontos altos. Agora, dois pontos em relevo. Olha, agora que cheguei no finalzinho da minha carreira, né? Fiz os três pontos normais e agora vou fazer os dois pontos em relevo. Dois. Vou lá e fecho com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Vou subir três e vou percorrer as dez carreiras que eu falei pra vocês sem aumento, tá? Só fazendo os três pontos altos. E aqui agora, olha, já é mais fácil porque você já tem o ponto em relevo. Então, onde é ponto relevo, eu continuo fazendo. Tá? Faço um, dois, três e o meu ponto relevo. Olha, aqui eu já percorri cinco carreiras e vocês estão vendo, olha, como é que ele vai formando esta canaleta do ponto relevo, tá? Já mudou também, olha, a minha textura da minha lã, tá? Então, agora eu vou continuar. Eu falei pra vocês que nós vamos fazer dez carreiras e eu volto pra dar continuidade ao nosso trabalho. Olha, então, aqui eu percorri as minhas dez carreiras, tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de aumento. Depois eu subi dez sem fazer aumento, apenas fazendo os pontos em relevo, tá? Agora, o que que eu vou fazer, olha? Eu fechei com ponto baixíssimo. Vou levantar três correntinhas e agora eu vou fazer um tapa orelhas aqui, olha. Um, vou levar um ponto, vou fazer um ponto em cada ponto alto, olha. Até completar dez. Um, dois, três, quatro. Olha, fiz aqui, eu vou fazer, levantei três pontos altos e vou fazer dez pontos altos para eu poder fazer o tapa orelhas, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, eu vou virar o meu trabalho e eu vou fazer uma diminuição no início e uma no final. Como que eu faço a diminuição? Entro no meu segundo ponto, faço um baixíssimo, já fiz a minha diminuição. Subo três e vou percorrer até chegar no meu penúltimo ponto. Seis, sete, olha, até no meu penúltimo ponto. Aqui, agora, eu tenho que fazer uma diminuição. O que que eu vou fazer? Laço, introduzo e puxo. Introduzo e puxo. Fiquei com quatro. Laço, tiro três. Laço, tiro dois. Fiz a minha diminuição. Viro, vou novamente introduzir e fazer um ponto baixíssimo. Subo três. Vou fazer um, dois, três, quatro e cinco. Porque o meu sexto ponto, eu tenho que fazer a diminuição. Laço, introduzo, introduzo lá e puxo. Laço, tiro três. Laço, tiro dois. Vou virar. No meu segundo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou subir um, dois, três. E agora, vou fazer mais duas correntinhas. Porque agora, eu vou direto pra minha diminuição. Puxo, fico um, puxo, fico, olha, com as quatro. Laço, três e laço, dois. Tá? Então, olha, aqui, eu fiquei com uma alcinha. Eu vou arrematar o meu ponto. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E retorno pra fazermos o nosso acabamento. Tá? Olha, aqui, pra eu poder fazer o outro tapa orelhas, o que que eu faço? Eu vou contar, olha, eu levei três pra poder fazer aqui, ó. Um, dois, três. Agora, eu vou contar, olha, um, dois, três, três pra cá, três pro outro lado. Deixei três de um lado e três do outro. Tá? Venho aqui, olha. Vou laçar e vou introduzir aqui. Faço um ponto baixíssimo e vou subir duas correntes. E vou fazer dez pontos altos. Fiz os dez, vou virar, entro na minha segunda correntinha, faço baixíssimo, subo três. Olha, eu fiz, então, os dois tapas orelhas, fiz de um lado e fiz do outro. Agora, eu vou fazer o cordão pra poder a gente colocar aqui pra amarrar. De um lado eu já fiz, olha. Vou mostrar aqui pra vocês como que a gente faz nesse daqui, olha. Eu deixei aqui o fio que eu vou arrematar. Aí, eu cortei três metros e meio de fio, olha. Três metros e meio, dobrei ao meio e vou passar aqui, olha. Vou fazer, olha, dobrei no meio e agora aqui eu vou passar por aqui, olha, o fio. Ó, e vou prender aqui. Agora, eu venho com a minha agulha. Vou aproveitar e já posso prender esse fio aqui que chegou. E vou fazer o quê, gente? Eu vou fazer, olha, correntinhas, tá? Vou fazer até... Terminar o meu fio. Tá vendo que aqui eu fiz, ele vai ficar dobrado, né? E vou fazendo correntinha até acabar. É bem simples e bem fácil. Chegando aqui, olha, no final, eu vou puxar só e arrematei aqui. Tá? Aqui eu posso dar um nó. E depois, com uma agulha, posso até dar dois. Pra ele ficar mais aqui, ó, fofinho, tá? Pronto. Não vai desfiar. E com uma agulha de tapeceiro, eu vou esconder este daqui que eu já tinha feito, tá? Olha. Que eu tinha finalizado. Venho e escondo, tá? Vou arrematar. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro, olha. Olha, aqui eu já finalizei as duas peças, tá vendo? Olha, eu fiquei aqui, dei um nozinho nas pontas e escondi as pontas das linhas, das lãs. E aqui, olha, tá pronto o meu, o meu, a minha toquinha, o meu gorrinho. Falta apenas colocar agora, olha, o nosso enfeitinho. Tá vendo que eu falei pra vocês que não era pra cortar isso daqui? O que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos colocar ele aqui na peça, olha. Olha, eu venho com essa, com um dos lados, porque isso aqui, inclusive, vocês podem tirar depois pra lavar, tá? Olha, vou colocar o meu aqui desse lado, ó. Vou passar lá pela parte do avesso. E a mesma coisa com o outro. Venho do outro lado. Aqui, gente, olha, no avesso, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nó e vou prender com um lacinho. Por quê? Porque quando eu quiser, eu posso tirar para lavar, tá? E se vocês quiserem também, vocês podem prender ele mais vezes aqui, olha. Não tem problema. É só vocês passarem a agulha. Várias vezes aqui por dentro, ó. E a mesma coisa com o outro. Só pra poder amarrar, não tem problema nenhum. Tá? Dá o nozinho. E o lacinho. Pronto. Tá pronto a minha toquinha. Olha aí, olha. Que belezinha. É uma toca fácil, muito engraçadinha. E além de tudo, ainda serve para aquecer as orelhinhas e a cabeça do frio. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.